Denúncia, investigação, informação. É o jornalismo da Globo trazendo para dentro da sua casa os fatos na hora em que acontecem. A partir desta segunda, Renato Machado, Leilani Noiba e as primeiras notícias do dia no Bom Dia Brasil. Agora mais cedo, sete e quinze da manhã, com Carlos Nascimento, Carlos Monforte, Miriam Leitão, Franklin Martins e Ricardo Boixá. Uma e quinze, Sandra Annenberg e os assuntos que fazem o seu dia a dia no Jornal Hoje. Às oito da noite, no Jornal Nacional, William Bonner, Fátima Bernardes e o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo. E no Jornal da Globo, Lilian Vitifib, trazendo até você a análise detalhada dos principais assuntos do momento. Comentários de Arnaldo Javor e Joelmir Betting. Quem tem Globo, tem tudo.